Olá, queridos amigos. Miquéias, nome hebraico que significa quem é como Jeová, foi um profeta que viveu em tempos de decadência espiritual, tanto em Israel como em Judá, entre os anos 740 e 700 a.C. Quase paralelamente, Isaías cumpriu seu ministério profético. Em ambas as nações, o último rei de Israel foi Oséias, e os reis de Judá, na época do profeta, foram Jotão, Acás e Ezequias. No âmbito externo, a Síria era o império mundial e dominante. Deste modo, Miquéias se tornou preditor e testemunha da destruição de Israel produzida por Assíria no ano 722 a.C. Sob esse contexto histórico, o capítulo 1 apresenta a ira de Deus contra Israel e Judá por sua idolatria e os exorta ao arrependimento. Samaria foi a capital do Reino do Norte, construída por Omri, rei de Israel. Mas, além disso, foi um centro de idolatria para o povo de Israel. Tornou-se famosa por causa dos reis Acabe e Jezabel, que construíram ali um templo ao deus Baal. Samaria foi construída em um território muito lindo, mas hoje em dia só é possível contemplar as suas ruínas. A profecia de Miquéias sobre Samaria se cumpriu literalmente, e as desoladas ruínas são um testemunho silencioso da veracidade de suas palavras. Nos versos 2 a 7, o Senhor é testemunha contra Israel. A terra, com tudo que nela há, foi chamada a ouvir o profeta. O profeta de Deus não protegeria os falsos adoradores, nem os homens da alta classe, nem os homens da baixa condição, poderiam se proteger ou proteger a terra contra os juízos de Deus. Se o pecado fosse encontrado no povo de Deus, ele não os perdoaria, e os pecados do povo de Deus eram mais provocadores para ele. O mesmo Deus se constituiria em testemunha contra os pecados de Israel. Quando sentimos o peso do pecado, compete-nos indagar qual é o pecado pelo qual sofremos. As pessoas com responsabilidades elevadas são as mais expostas às enfermidades espirituais. Os vícios dos líderes e reis seriam castigados, certa e bruscamente. O castigo corresponde ao pecado. O que deram aos ídolos às suas posses nunca prosperariam. O que se alcança por meio da luxúria é desperdiçado. Nos versos 8 a 16, fala-se da ira do Senhor contra Judá e os outros povos. Israel ficaria em ruínas e Judá não ficaria livre de suas ações e consequências pecaminosas. Quando Deus faz seu juízo sobre seu povo, é apropriado que nos humilhemos sob sua poderosa mão. Além disso, a sanção recairá sobre todo pecador do povo de Deus ou que não pertence ao povo de Deus. Agora, os pecadores podem menosprezar o sofrimento de seus vizinhos, mas logo chegará o momento deles de serem castigados. A ira do Senhor recairá sobre todos os povos e sobre todas as pessoas pecadoras. O tema do capítulo é muito importante para todos. Normalmente, Miquéias é considerado como um profeta de juízos. Isso é evidente no capítulo 1. Ele é testemunho de nossas ações e, como consequência, sua ira não se esperará. É necessário nos arrependermos no momento propício. Amigos queridos, hoje é o dia de nos voltarmos ao Senhor em arrependimento. Que Deus abençoe você. Música 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 Legenda Adriana Zanotto